O prefeito Fernando Haddad esteve no centro da CET, localizado na Barra Funda, para sancionar o projeto de lei que trata da Operação Urbana Água Branca. O objetivo do prefeito é levar o conceito do projeto Água Branca para todo o espaço às margens do TET, revitalizando todo o complexo. A ideia é criar bairros mistos, que contemplam moradores de diversas classes. Assina agora a Fernanda Haddad, o prefeito de São Paulo, a sanção do projeto de lei, a operação Urbana Água Branca. Essa operação tem dois perímetros, já é uma novidade. Por quê? Porque ela provoca um transbordamento, um transbordamento de recursos do núcleo central da operação, para outros espaços vizinhos que precisam receber investimento para o bem do próprio bairro beneficiado. Ou seja, o conceito da operação urbana está mudando a partir dessa operação. Porque nós não estamos vendo o bairro como uma ilha isolada na cidade. Nós estamos vendo o bairro, nós estamos vendo os reflexos do desenvolvimento do bairro no entorno, para que não haja um impacto desfavorável para aqueles que não moram na Água Branca, mas vão sofrer o impacto da operação Água Branca. Que é o caso de Birituba, por exemplo. Na Birituba, você não tem emprego em Birituba. Por enquanto. Porque a operação Água Branca vai tomar a Água Branca, como exemplo, e vai levar para as duas margens do Tietê, de leste a oeste, o mesmo conceito de cidade que nós estamos testando aqui. Um conceito de que você mora perto do teu trabalho, um conceito de que você tem infraestrutura urbana adequada, um conceito de que você tem área de lazer, um conceito de que você tem equipamentos públicos de qualidade. O que está se gestando aqui, ele vai servir de referência para todo o arco do futuro e para o arco de, eu diria, a parte mais nova do arco do futuro, que é a mais próxima do centro velho da cidade. Então, nós vamos nos apropriar do que o Tietê, como nunca fizemos, e todo o desenvolvimento que teve ao longo do Pinheiros, agora vai começar a transbordar para cá, do oeste para o leste, ocupando as duas margens do Tietê, mas com uma visão, que é a que nós nos atentou, e o companheiro, acho que o Clébic falou, que é o seguinte, nós queremos bairros mistos, nós não queremos bairros de um tipo de morador só, ou um tipo de equipamento comercial ou de serviços único, não, nós queremos bairros mistos. E aqui vai ser uma prova da diversidade de São Paulo. Por quê? Porque aquele construtor que vier para cá e usar o térreo, e liberar o térreo para a cidade, ele tem um incentivo. Ele pode construir um pouquinho mais se ele liberar o térreo para a cidade. Ele tem o incentivo de, portanto, manter a chamada fachada ativa. Aquele construtor que vier para cá sabe que uma parte dos recursos do CEPAC vão ter que ser direcionados para a administração do interesse social. Então, as pessoas que estão morando aqui não vão ser, como aconteceu na Faria Lima, expulsas. Não, vão ficar aqui. Elas vão morar aqui. Tem gente que está aqui há 40 anos, há 30 anos. E não é pelo fato que nós vamos valorizar a região que essas pessoas, agora que o benefício chega, não vão poder se apropriar da luta de toda a comunidade em proveito do bairro. Então, não vão ser expulsas. Ao contrário, vão ser integradas com mais equipamento social, com mais praças, com mais parques. Então, é um conceito completamente novo de operação urbana que nós estamos dando início. E ele vai servir de exemplo com a Arco Tietê, que ocupa toda a margem à direita e à esquerda do Rio de E.T. Essa ocupação está sendo feita com cuidado, equilíbrio entre o número de moradores e o número de empregos. Portanto, essa parte da cidade tem menos morador para receber mais moradia. A parte norte, margem direita do Rio de E.T., tem muita moradia e pouco emprego. Então, nós vamos fazer o apoio norte, que é uma avenida de ensino, que vai justamente levar empresas para que as pessoas que moram em Brasilândia, Pirituba, Casaveiro e Limão, não precisem atravessar a ponte para chegar ao seu posto de trabalho. A ponte da Raimundo, mais de 20 anos esperando, ela sai agora, tem recurso garantido. Isso vai tirar mais de 1.500 carros por hora da ponte do Piquiri. quem põe na ponte do Piquiri sabe o sufoco que é fazer aquele trecho negativo saindo da Raimundo. Você entra à esquerda para conseguir. E quantas intervenções ali, uma loucura, os obstáculos, que você tem que superar para conseguir atravessar o Rio. E esses nós todos estão sendo resolvidos. Então, quando a gente fala, eu estava falando aqui agora há pouco, os companheiros ali da Brasilane, dizendo, Haddad, acertou no terreno ali do hospital. Então, as pessoas, às vezes, a gente tem que parar e pensar só no nosso porteirão e ter uma visão de conjunto do que está acontecendo com a cidade. Quando a gente vai levar lá para o clubesco, que agora é um clubesportivo, lá está aqui o Santos Fugateiro, nós visitamos juntos. Quando nós vamos levar ali, na região, um dos campos vai ser, um dos campos de futebol vai ser revitalizado. O outro vai ser destinado ao Hospital de Brasileira, que há décadas é pedido. e do lado vai ter uma estação de metrô. Do lado. Ou seja, imagina a qualidade de vida que nós vamos levar para lá. O pessoal de Pirituba vai ganhar uma escola técnica, o técnico já foi cedido, federal. Estamos negociando a ida do Sesc para lá. Ganha a ponte. A ponte da Raimundo. Você já está falando do Lodo Bairro. Uma outra perspectiva. Água Branca, corrigindo as distorções. É a grande das pessoas que falam, como é que vai começar as obras? Já começaram? Já começaram? A obra mais importante aqui, a mais esperada, que é de drenagem, que sufoca do Iaçu, Pompéas, isso nós vamos em dois, três anos tirar de cena aquelas fotografias dos jornais que estampavam o sofrimento da população aqui na Água Branca. Nós já demos a ordem de serviço. é que não é uma obra muito visível, porque ela é subterrânea. Então, vocês não vão ver ela acontecer. Mas ela já está acontecendo. Então, nós, no verão de 2015 para 2016, nós vamos ter outro cenário aqui na região e vamos deixar para trás essa história de inundações. Então, são muitas coisas que estão acontecendo simultaneamente. a drenagem, a mobilidade, porque a ponte da Raimundo vai ter o governo de ônibus, um hospital aqui para essa região. São coisas que vão aliviar os hospitais existentes, mais leitos para as pessoas e novos equipamentos públicos aqui para a Água Branca. Você falou dos clubes, dos centros de treinamento do São Paulo e do Palmeiras. Paulo me corrija se aquilo é errado, mas está prevista na lei a incorporação desses equipamentos, inclusive deste período aqui, a incorporação para o bairro. Ou seja, vão se transformar em espaços públicos com equipamentos públicos, com fábricos. Quando a gente pensa, às vezes a gente pensa em habitação, habitação não é aquele apartamento onde você mora. Isso é tua residência. Habitação é a cidade onde você mora. Habitação é você ter o teu apartamento, o teu teu casa, mas ter o céu, ter o parque, ter um hospital, ter um bus de saúde funcionando, ter uma creche que nós vamos esconder agora, que é essa que eu visitei. São essas coisas, que é isso que é habitação. Obrigado. Obrigado.